Olá, muito bom dia para você! Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso jornal O Giro de Notícias aqui pela sua TV Web Paranatinga News. A partir de agora, os principais fatos e acontecimentos, o que marcou, chamou a atenção, a gente mostra para você aqui na nossa programação, nesse feriadão legal. Hoje, dia 21, quinta-feira, comemorado o dia de Tiradentes, um marco histórico, cultural para o nosso país. É um feriado muito importante e muita gente respeita esse feriadão de Tiradentes. Muita gente está descansando, está aproveitando o feriadão em casa. Você que está trabalhando aí também, fica tranquilo. Deus sempre honra quem trabalha. Não fica pensando em nada não. Daqui a pouquinho você já está liberado para mais um dia de tranquilidade. Então, uma ótima quinta-feira para você em todos os cantos, ligado com a gente. Já vai comentando, participando aqui do nosso programa, pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube. Seja qual for a plataforma que você estiver acompanhando a nossa programação, participe, dê a sua sugestão, a sua opinião. É muito importante e sempre muito bem-vinda aqui no Giro de Notícias. Afinal de contas, com a sua participação, nós podemos aqui estar sempre melhorando e levando o que você aí do outro lado quer saber. Tá bom? Então participa com a gente aqui no Giro de Notícias toda terça e quinta-feira, a partir aí do meio-dia. Beleza? Já vamos iniciar então essa edição de hoje, nesse feriadão aí de quinta-feira, trazendo novidade para você, novidade em Paranatinga. É, o nosso município agora conta com um novo delegado que tomou posse nesta semana. Inclusive, a gente tem uma entrevista especial para você conhecer um pouquinho deste novo delegado e como que é a linha de trabalho do mesmo aqui em Paranatinga. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Eric Martins, como bem dito. Sou nascido em Cuiabá e fui criado lá também. E, recentemente, atingi um sonho de se tornar delegado no estado de Mato Grosso, que é minha casa, o estado de Mato Grosso é minha casa. E, formando na Acadepol, nos deram a opção, nos deram a lista com várias cidades para poder fazer a escolha para onde a gente desejaria ir. E, diante das minhas pesquisas e de pessoal, de servidores, da cidade como um todo, eu escolhi Paranatinga, escolhi vir para cá. E acredito que foi uma boa escolha, uma excelente escolha na realidade, porque, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido. As pessoas são bem calorosas. A cidade está em franca expansão. Me assustei com o nível de desenvolvimento da cidade. E acredito que aqui eu possa desenvolver um trabalho e ser reconhecido por ele. A minha missão aqui, eu vim aqui para a cidade para poder dar continuidade ao excelente trabalho que a Polícia Civil e o Judiciário está fazendo aqui, estava fazendo aqui. E, junto com minha equipe de servidores, que é excelente, que tem capacitação suficiente para prestar um excelente trabalho para a sociedade, dar continuidade àquilo que vinha sendo feito, que é trazer a segurança pública a todos os cidadãos daqui paranatinguenses. Legal! Ouvimos aí a entrevista do nosso novo delegado, o doutor Eric Martins, como foi citado, ele é recém-formado, acabou de se formar. É a primeira cidade onde o mesmo está atuando. Tinha uma lista de cidades para que ele escolhesse. Ele acabou escolhendo vir aqui para o município de Paranatinga. Ele é nascido e criado ali na capital do nosso estado, lá em Cuiabá. A gente deseja aí as boas-vindas para este novo delegado e torce aí para que consiga seguir os mesmos passos aí de delegados anteriores, como o próprio doutor Hugo Abdão, que teve aí um bom trabalho desempenhado aqui no município de Paranatinga. Toda sorte para você aí, viu, doutor Eric Martins. Vamos seguindo com a programação, trazendo informações para você agora do setor policial, só que dessa vez da polícia militar. Porque dois suspeitos foram detidos pela PM em um táxi com entorpecentes a caminho de uma festa. Olha aí! Os indivíduos iam abastecer uma festa que estava acontecendo aqui no município. A gente tem imagens aí da polícia, né? Porque as informações que estamos contando estão contidas aí no boletim de ocorrências. Aconteceu no final de semana, uma guarnição que estava em rondas pelo município, momento em que avistou alguns indivíduos conhecidos no âmbito policial dentro de um táxi. Velhos conhecidos aí da polícia. Foi nesse momento que os policiais fizeram a abordagem padrão e a revista pessoal e também veicular. Com a revista veicular, foi localizado dentro do veículo oito porções de substância análoga à cocaína e 140 reais em espécie trocado. Ambos os suspeitos já são conhecidos pela prática de venda de entorpecentes. Ao serem questionados sobre a droga encontrada, ambos relataram que estariam indo para uma festa que acontecia no parque de exposições. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para registro de ocorrência e posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis, de acordo com a lei. Olha aí, né? A polícia, mais uma vez, um trabalho muito sério realizado em Paranatinga. primeiro, viram esses suspeitos que já são velhos conhecidos da polícia dentro de um veículo, de um táxi. Neste momento, a polícia já imaginou algumas coisas e foi realizar o serviço de investigação, também o serviço de abordagem e de revista nesses indivíduos. E durante essa revista foi encontrado, portanto, essas porções análogas à cocaína. Parabéns aí aos policiais que conseguiram fazer com que esses indivíduos não abastecessem esta festa aqui no município com drogas. Parabéns aí a todos os policiais. Pessoal, antes de a gente trazer o intervalo comercial, deixa eu falar rapidinho para você aqui lá da Mundial Cores. Já conhece a Mundial Cores? Não? Então eu vou te dar uma dica. Hora que você estiver precisando aí construir, está precisando reformar? Está pensando onde que eu vou achar um material aí com um preço acessível? Ah, não estou tendo aí todo o dinheiro. Será que eu encontro alguma loja que faz um parcelamento legal? Te dou uma dica. Passe então lá na Mundial Cores e conheça os produtos e as formas de pagamento facilitada para você. Lá você encontra aí tintas automotivas e imobiliárias, tudo em parte elétrica para a sua construção, tubos e conexões em geral, linha completa em armários, tudo aí para o seu banheiro também, você encontra lá na Mundial Cores. Uma vasta linha aí de produtos para você ficar tranquilo e não ter dor de cabeça na hora aí da sua construção ou na hora da sua reforma. Beleza? Então faça uma visita lá na Avenida Bandeirantes em frente à Igreja Catedral. O Leandro e a equipe agradecem aí pela preferência. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com entrevistas, pessoal, sobre a primeira conferência de saúde mental que ocorreu no município de Paranatinha. Olha aí, um assunto importantíssimo, né? A saúde mental. Nos tempos de hoje, estamos passando aí praticamente pós-pandemia da Covid-19, né? E a pandemia desencadeou aí muitos problemas mentais, estresse, entre outros, nas pessoas, né? Isso é fato. E ontem ocorreu uma conferência justamente para estar debatendo, né? Ações, mostrando, conhecendo, apresentando aí para a população esse tema que é um pouquinho aí complicado também, né? E tentando aí buscar ações para o município de Paranatinga, né? Para tratar sobre a saúde mental. Depois do intervalo, a gente volta com mais detalhes aqui no Giro de Notícias. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi Comprecinho Especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil no centro da cidade com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 984-29-2244. Os números de 2021 têm muito a dizer. Eles falam sobre o impacto da escolha por uma vida financeira mais justa, se manter unido em tempos desafiadores e o crescimento gerado pela cooperação de milhões. E o resultado disso você confere a seguir. e e o resultado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. tem a qualidade de vida também em relação ao psicológico. As conferências são mecanismos do Ministério da Saúde, onde traz a população para dentro do SUS, para discutir os temas relevantes para a comunidade. Hoje é a primeira conferência da saúde mental em Paranatinga, um tema de grande relevância, dados o aumento de casos de saúde mental nos últimos anos, em função de pandemia, em função dos avanços tecnológicos, o dia a dia corrido, isso tem prejudicado muito a população. Para se ter uma ideia, o município de Paranatinga, até 2020, tinha uma profissional, uma psicóloga que atendia. Em 2020 para cá, na gestão do ex-secretário Paulo Arthur, foram contratados mais duas profissionais que fazem, em média, 5 mil atendimentos por ano em Paranatinga. Então, é um tema que tem ganhado uma proporção grande no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal. E o SUS, agora, com um olhar especial para isso, trazendo a população para discutir o assunto, para apresentar propostas de melhorias nesse tema na área da saúde. Em Paranatinga, hoje acontece a primeira conferência. Temos uma grande participação da comunidade, de profissionais da saúde, e tenho certeza que a conferência vai abordar propostas de grande relevância para melhorias, nesse sentido, aqui em nosso município. Veja bem, mais uma vez, a gente tem a grata satisfação de estar recebendo a nossa população, recebendo a saúde do nosso município aqui. Esse tema é um tema muito preocupante. Saúde mental, ele vem tendo sua importância em relação à nossa saúde há um tempo. E agora, após o Covid, ou durante o Covid, esse é um tema que vem muito a calhar, vem muito de encontro com a sociedade. Então, precisamos dar atenção com esse tema. Parabéns à equipe de saúde por estar desenvolvendo essa primeira conferência. Parabéns a todos os envolvidos. E quero dizer à população que isso aqui é a casa do povo. Estamos aqui de portas abertas, recebendo as entidades, a educação, a saúde e assim por diante. A Câmara é o anseio da sociedade e é o porta-voz da sociedade para a gente poder resolver a situação. Então, mais uma vez, tem uma gratificação muito grande de nós estar recebendo aqui essa conferência. Dizer que a Câmara está atenta a todos os detalhes e é parceira do Executivo e da comunidade em geral para a gente estar debatendo as necessidades que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Show de bola, viu? Parabéns aí a toda a organização. O evento realmente ficou muito legal. Estava lá também ontem acompanhando esse evento aí da primeira conferência de saúde mental. Teve uma participação muito legal da população que esteve lá presente. Uma interação muito boa, viu? E isso é o intuito desses eventos aí de conferência. É justamente ouvir, saber os anseios da população. Por isso é importante, eventos deste porte, a participação sua. Você aí do outro lado, que gosta de cobrar melhorias para o município, essa é a hora, né? Essa é a hora para cobrar as melhorias. Participando de eventos como este, em que você tem voz e também tem vez. Parabéns, parabéns, então, à organização da Secretaria Municipal e também do Conselho Municipal de Saúde. E a gente está chegando ao final dessa edição de hoje, né, pessoal? Dessa quinta-feira, feriadão aí de Corpus Christi. Obrigado pela sua companhia. Inclusive, muitas pessoas vão emendar o feriadão aí, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, voltando só na próxima semana. Legal, parabéns aí. Curta bastante. Aproveite esse momento com a sua família, com as pessoas que você ama, que você gosta, porque o dia de amanhã só a Deus pertence, né? Então, vamos viver aí a nossa vida, dia após dia. Então, uma excelente quinta-feira. Fiquem todos com Deus e semana que vem estamos de volta, se assim eles nos permitirem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho